Fala pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Tranquilos? Galera, pega pra mim, módulo 2, estamos praticamente terminando a pochila, página 138, beleza? Coordidados, répteis, então vamos trabalhar aqui com a nossa aula de répteis, já vou adiantar pra você aqui rapidão, né, quando você fala em répteis. Répteis significa, galera, ó, os que, anota aí pra mim por favor, os que se arrastam, tá correto? Então, o termo réptil, né, em latim, se você for definir assim, é o pé da letra, o que quer dizer? Os que se arrastam, beleza? Praticamente encerrando aí a parte de cordados, né? Vamos lembrar os cordados que a gente já viu aqui? Pronto, cordados, vimos aí os ciclos tomados, peixes, anfíbios, legal? Estamos hoje em répteis, essa aula é uma aula longa, tanto que eu dividi ela em duas partes, vamos ver agora répteis, a parte toda geral, fisiologia, ordem, E aí, a nossa aula ao vivo vai ser uma aula de répteis também, porém, ofídeos, serpentes peçonhentas e não peçonhentas, tá joia? Então é uma aula bem longa, tá bom? Mas tá tranquilo. Eu já finalizo a nossa pochila agora na próxima terça-feira, já vamos finalizar, e essa semana eu já estou entregando a pochila 3 já pra vocês, tá joia? Beleza? Vamos começar então, todo mundo junto? Vamos lá? Répteis, os que se arrastam. Gente, quando a gente fala em répteis, todo mundo aqui conhece os répteis, né? Vocês conhecem muito bem as características de répteis, os grandes exemplos que vocês todos conhecem, lagartixa, crocodilo, jacaré, cagado, tartaruga, jabuti, as próprias serpentes, né? Os lagartos em geral, como o dragão de Komodo, tá? Como aí a própria lagartixa que eu acabei de falar, o camaleão. Os répteis apresentam suas características próprias, né? Esquece a sua pochila, página 138, daqui a pouco a gente vai anotar como a gente sempre faz, quer que você olhe pra mim aqui pro vídeo aqui também. Bem, uma característica muito comum dos répteis, os répteis são os primeiros animais a conquistarem definitivamente o ambiente terrestre. Os primeiros. Peixe ainda depende de água pra reproduzir, óbvio, todo mundo sabe disso. Amfíbio ainda depende da água pra reproduzir, já os répteis não. Répteis são animais que não dependem de água pra reproduzir. Ah, professor, mas o jacaré e o crocodilo não saem da água e tal. Calma lá, ele se alimenta ali na água, ele vive na água, mas na hora de reproduzir, lembra? Eles depositam ovos na areia da praia, por exemplo, e aí a própria temperatura do ambiente acaba chocando. Então, eles não dependem de água pra se reproduzir. Então, os primeiros vertebrados a conquistarem definitivamente o ambiente terrestre foram os répteis. E répteis, ele tem duas características que permitiu isso. Primeira, a primeira característica, ovo com casca calcária, olha que bacana, né? Alguns répteis tem ovos membranosos, mas resistentes. A tartaruga, por exemplo, o ovo, ele é um pouco membranoso. Tem cálcio, mas ele é um pouco membranoso. Mas a maioria tem um ovo calcário muito resistente. E tem aquela membrana que protege o embrião, tá lembrado? O âmino, são os primeiros animais amnióticos. Não precisa copiar não, gente, relaxa aí, daqui a pouco a gente vai falar. Outra característica interessante, você viu a pele deles? Eles têm a pele seca e não tem glândula mucosa na pele que deixa a pele úmida. Eles não o apresentam. A pele é extremamente queratinizada. A mesma proteína que nós temos na nossa pele é queratina. Isso ajuda a evitar que eles percam água, né? E acabam sofrendo problemas de desidratação. Então, são animais que alguns, não são todos, alguns não têm dentes, tá? Por exemplo, quelônios, como tartarugas, por exemplo, ou jabutis não têm dentes. Alguns têm uns pequenos vestígios de dentes. Mas esse animal aqui que você está vendo, por exemplo, que é o crocodiliano, olha lá, eles apresentam dentes cônicos. E são animais muito antigos, muito antigos, tá? Eles surgiram na era paleozoica, né? Daqui a pouco você vai anotar isso, no período carbonífero, tá joia? Os grandes répteis, como todo mundo já ouviu falar, os grandes dinossauros foram extintos, né? Há 65 milhões de anos atrás. Daqui a pouco a gente vai anotar isso aí, correto? Então, alguns têm escamas com placas queratinizadas, como é o caso do jabuti, por exemplo. Outra tem apenas as escamas que recobrem para o corpo, mas não é tão resistente quanto a do jacaré, ou quanto a do crocodilho e até mesmo a do jacaré também, correto? São animais de sangue frio, galera. Não se esqueça, são animais ectotérmicos. Temperatura corporal varia de acordo com o meio ambiente. Tá joia? A maioria, a maioria é carnívora, a maioria é carnívora, apesar que existem répteis que são herbívoros, como por exemplo jabuti, que come alface, não sei se alguém tem jabuti em casa, tá? E olha só isso que eu tinha comentado com vocês, isso aqui é um ovo, tá? Que eu poderia dizer muito bem que é um ovo de uma galinha ou ovo de um crocodiliano. Olha só que interessante, lembra quando eu dei aula de anexo embrionários para vocês? O que que eles têm? Vamos colocar aqui, ó. Eles têm aquele esqueminha que eu ensinei a vocês, ó. Eles têm vaca. Como assim, professor? Não lembro disso. Lembra sim, vaca PC, tá lembrado? Vesícula, âmineo, córeo, alantoide. Eles têm esses quatro anexos. Quais são os anexos que eles não têm? Placenta e cordão umbilical. Placenta e cordão umbilical é de mamífero, tá lembrado? Então, ó, se você perceber, ó, eu estou pintando aqui o embriãozinho, tá vendo? O embriãozinho, olha lá que massa, ó. Ele tem uma bolsa que protege o líquido, o amniótico, armazena o líquido amniótico. Essa bolsa chama-se âmineo. E esse âmineo, que eu acabei de falar pra você, evita que o embrião sofra o quê? Desidratação. Isso é uma característica que permitiu que eles conquistassem definitivamente o ambiente terrestre. Tá joia? Então, agora você vai comigo aqui com muita calma. Olha aquele vídeo ali, gente, olha que interessante. Isso aqui aconteceu realmente, viu? Isso aqui foi na Flórida, num campo de golfe lá nos Estados Unidos da Flórida. Esse alligator que você está vendo ali, que é um jacaré extremamente grande, tá? Ele foi encontrado num campo de golfe. Na boa, tranquilo ali, a galera filmando ali. Acredito que ele tinha quase 4 metros de comprimento. Extremamente grande. Mas tudo bem, vamos voltar pra nossa aula então aqui. Características gerais, você tá na página 138, legal? Eles surgiram, eu disse surgiram, não a extinção. Eles surgiram há 350 milhões de anos atrás. Você vai colocar pra mim aí, ó, que eu estou falando da era, como eu tinha dito ali atrás pra você, Paleozoica. Tá lembrado? Era Paleozoica. Professor, que período que é isso? Que você sabe que é dividido em eras e período. Lembra? Alguém lembra aí o período que eu falei agora ali atrás? Período Carbonífero, correto? Eles surgiram na era Paleozoica no período Carbonífero. Há 350 milhões de anos atrás. O auge foi de 265 milhões de anos atrás. Legal? E a extinção, né, dos grandes répteas. Toma cuidado quando eu falo em grandes répteas, eu estou falando ali dos dinossauros, tá lembrado? Foi há 65 milhões de anos atrás. Bom, quando eu estava dando aula pra vocês de Origem da Vida, eu comentei com vocês que acredita-se, né, acredita-se que esses grandes animais do qual eu estou falando aqui pra vocês, né, os grandes répteas que viveram 65 milhões de anos atrás, eles são indivíduos que foram extintos, talvez, por um grande meteoro que atingiu o planeta na região de Yucatán, no México. É a teoria mais aceita, correto? Muito bem, então, vamos continuar. São os primeiros vertebrados a conquistarem, isso eu quero que você passe o marca-texto, tá? Os primeiros vertebrados a conquistarem definitivamente o ambiente terrestre. Ovo amniótico com casca. Pra quê, professor? Isso minimiza, né, ou pelo menos dificulta o quê? A dessecação, a desidratação. Tá joia? Vamos anotar aí, protege um embriuzinho. A fecundação não depende mais da água, já tinha comentado com vocês. A pele não tem a glândula mucosa, por isso que eles têm a pele muito o quê, pessoal? Muito seca, tá? É uma característica de répteis. A pele é extremamente queratinizada e impermeável, que bom, né? Evita que ele perca água por transpiração. A maioria é carnívora, correto? Como eu disse, e são animais de temperatura corporal variável, são ectotérmicos. Lembrando, gente, que vai ter vestibular, já tinha dito isso pra você, que vai usar muito termo, olha lá, ó, psilotérmicos. Tá joia? Temperatura corporal variável. Tranquilo? Essas são as características gerais dos répteis. Vamos trabalhar? Beleza? Vamos ver o que a coisa dá um pause aí no vídeo e vamos continuar. Bom, gente, aqui uma imagem retratando, né? É, cuidado que o termo dinossauro, né? É de 200 a 65 milhões de anos, tá joia? Mas os primeiros répteis, como eu coloquei na pochila, eles surgiram há 350 milhões de anos atrás. Tá joia? Há 350 milhões de anos atrás. Aqui já é uma imagem do auge, né? Do auge dos grandes répteis. Beleza? São animais que têm ovo com casca calcária, alguns ovos com cálcio, porém um pouco mais membranoso, beleza? E ovo com âmino, pra poder proteger o embriãozinho. Pele extremamente queratinizada. Isso aqui é uma imagem que eu até tirei no Pantanal, né? Depois eu coloco alguns vídeos de alguns animais que eu consegui filmar no Pantanal pra vocês. Pele extremamente queratinizada. Beleza? E a maioria, como eu disse pra você, é carnívora. Beleza, galerinha? Vamos falar da fisiologia? Bom, a fisiologia, ela se parece um pouco com a nossa fisiologia, né? Com a nossa fisiologia de mamífero, com algumas particularidades, é óbvio. Mas lembra? Peixe, anfíbio, répte, ave e mamífero, você fala, professor, mas por que nós temos muita particularidade com os répteis? Eu já te falei isso uma vez e vou falar de novo. Evolutivamente nós tivemos os protocordados, tá? Que deu origem aos ciclos tomados, logo em seguida os peixes, logo em seguida os anfíbios, em seguida os répteis, tá lembrado? Evolutivamente, a partir de aqui houve uma bifurcação. Deram origem aos répteis, às aves e deram origem a quem? Aos mamíferos. Já disse e vou dizer mais uma vez, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, tá lembrado? Evolutivamente dizendo, foi o ovo. Como assim? Os répteis, lembra? Botaram ovos, depositaram ovos que deram origem às aves. Claro, isso em milhões e milhões de anos. Então, evolutivamente você tem que responder dessa forma. Então, as características de ave, mamífero e réptil são muito parecidas. Vamos lembrar umas características parecidas? Réptil tem 12 pares de nervos cranianos. Aves e mamíferos também, tá lembrados? Répteis, alguns répteis têm coração. Tetracavitário, dois hábitos e dois ventrículos. Aves e mamíferos também. Os crocodilianos são tetracavitários. Então, algumas particularidades são parecidas com a dos répteis. Então, vamos começar. A primeira fisiologia é o sistema digestório. Essa é fácil demais. O sistema digestório é completo, galera. Pode agrifar lá? Completo. É um animal que tem boca. É um animal que tem boca. E é um animal que tem ânus, professor. Não, é um animal que tem cloaca. É um animal que apresenta cloaca. Tá vendo aqui? Eles possuem cloaca. Cloaca é um benefício por onde ele deposita os ovos, ocorre a fecundação interna, a fecundação ocorre dentro da fêmea. Ele elimina a fezes, elimina a urina. Tudo pela cloaca. Você vai ver daqui a pouquinho que a maioria dos répteis liberam ácido úrico na forma pastosa. Mas daqui a pouco a gente fala disso. Sistema digestório completo. Correto? Completíssimo. Tem boca, tem faringe. Correto? Olha lá, galera. É um animal que tem pâncreas. Certo? Olha o pâncreas dele aqui. É um animal que apresenta esôfago. É um animal que tem intestino. E é um animal que tem cloaca. Sistema digestório completo. Todos. Inclusive, vocês vão ver daqui a pouquinho que tartaruga, além de respirar pro pulmão, ela pode armazenar o oxigênio na cloaca. É isso mesmo que você tá vendo. Tartaruga pode apresentar respiração traque... É... Traque... Oh, não. Perdão. Cloacal. Respiração pela cloaca também. Olha que doideira. Daqui a pouco a gente fala disso. E detalhe. Característica também, né? Eles apresentam alguns... Pode ver que eu coloquei na tua pochila. Alguns têm dentes cônicos desenvolvidos. Professor, quem são esses animais que têm dentes cônicos desenvolvidos? Coloca pra mim lá, ó. São os crocodilianos. E já vou adiantar logo uma coisa pra você. A gente fica falando crocodiliano, o aluno já fala, ah, ele tá falando crocodilo. Também. Crocodiliano é uma ordem. É uma ordem dos réplias. São três crocodilianos que existem. Lembra? Jacaré é crocodiliano. O próprio crocodilo. E o gavial. Daqui a pouco eu vou te mostrar o gavial, que é um animal indiano. Todos eles são crocodilianos com dentes cônicos. Tá joia? Muito bem, então, galera. Vamos falar da respiração agora. Eles apresentam pulmão. Tá vendo aqui, ó? Respiração pulmonar. Eu nem liguei aqui, mas vou ligar. Respiração pulmonar. Agora você vai ter que tomar cuidado. Eu já disse isso na aula de anfíbio e vou repetir. Anfíbio tem pulmão, está lembrado? Saculiforme. Répteis tem pulmão parenquimatoso. Parenquimatoso é um pulmão que tem dobras. Expliquei na aula passada. O dos anfíbios é uma bolsa. É um pulmão saculiforme. Esse é um pulmão de anfíbio. O pulmão de réptil, né? Réptil, desculpa. É um pulmão parenquimatoso. É um pulmão que apresenta dobras, né? Pra poder ocorrer maior absorção de oxigênio. Se fosse de mamífero, seria um pulmão o quê? Você está lembrado? Alveolar. Pulmão rico em alvéolos. Então, na aula que vem a gente vai falar sobre mamífero e vou comentar sobre isso. Então, vai lá comigo. A inspiração é pulmão. Pulmonar. Beleza. Mas que tipo de pulmão, professor? Saculiforme é parenquimatoso ou é alveolar? Parenquimatoso. Lê lá embaixo. Parenquimatoso que tem mais dobras pras trocas gasosas. Grifa a palavra troca gasosa. E agora que você grifou a palavra troca gasosa, você vai colocar essa palavra aqui na frente. Hematose. Hematose é o nome do processo de trocas gasosas, correto? Que ocorre diretamente na corrente sanguínea e o pulmão. Hematose. Agora eu fiz um comentário. Algumas tartarugas apresentam uma cloaca bem desenvolvida que consegue armazenar oxigênio. E ele consegue também utilizar o oxigênio, além do que está no pulmão, na própria cloaca. São algumas tartarugas. Então, tartarugas também possuem respiração cloacal. Gente, se você pegar uma tartaruga e deixar ela presa dentro do mar, por exemplo, pegar uma tartaruga dentro do mar. Ou então uma tartaruga de água doce, que às vezes você compra em aquário, aqui mesmo em Campo Grande, na nossa cidade, e cria na sua casa. Se você deixar de colocar uma tartaruga e uma pedra em cima dela e ela não conseguir sair, você já sabe o que vai acontecer com ela, né? Ela vai morrer afogada. Ela não tem brancas. Então, se uma tartaruga no mar ficar enroscada numa rede de pescadura, ela vai morrer afogada. Certo? É igual a baleia. Baleia é mamífero. Baleia respira pro pulmão. Tem que sair, subir a tona pra poder respirar. A mesma coisa as tartarugas. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Sistema nervoso. Professor, de novo você vai mostrar essa imagem. Já tô enjoado disso. E tá enjoado e vai continuar enjoado. Porque não vai mudar. Vou de novo fazer um repeteco. Você sabe que antes dos peixes, né? Que tem um tubarão e um charque. Lembra? Nós temos os ciclos tomados. Vocês estão lembrados dos ciclos tomados? Lampréia, peixe bruxa. Lampréia e peixe bruxa tem 10 pares de nervos cranianos. Peixes tem 10 pares de nervos cranianos. Amfíbios tem 10 pares de nervos cranianos. Répteis tem 12 pares de nervos cranianos. Pássaros tem 12 pares de nervos cranianos. E mamíferos, 12 pares de nervos cranianos. Então, répteis possuem 12 pares de nervos cranianos. Ou seja, 24 nervos do crânio. Beleza? Não pode esquecer disso. Olhos bem desenvolvidos. Coloquei pra você ali, né? Beleza? Visão muito desenvolvida. E vou aproveitar de novo e vou mostrar essa imagem outra vez. Toda hora eu bato nessa tecla. Ainda mais que vai fazer o Nesp, o Fulvestre. Às vezes você pode ter isso aqui. Você tá vendo aqui na primeira imagem? Vou colocar uma flechinha aqui pra você. Que é o crânio de uma pessoa, de um humano. Tanto que aqui, olha lá, é o palato superior. Correto? É o maxilar. Olha pra mim, galera. Aqui embaixo é a mandíbula e aqui em cima é o maxilar. Confirma? Então, você pode ver que essa imagem tá sendo mandíbula. E eu estou olhando com a visão de baixo para cima. Essa região número 2 é por onde sai a medula espinhal. Ok. Você tá vendo aqui, não tá vendo? Você sabe o nome disso, né? Já tô enjoado de falar e vou falar de novo. Isso é cóndilo ocipital. O cóndilo ocipital é uma base que apoia o nosso crânio na nossa primeira vértebra, na vértebra C1. Nós, mamíferos, temos dois cóndilos. Eu tô dando aula de réptil. Réptil só apresenta um cóndilo ocipital. Só tem um. Olha ele aqui. E vou fazer de novo. Eu quero que você pegue aí no sistema nervoso. Pode ver que tem uns espaçozinhos aí, não tem problema. Vou repetir. Peixes não têm cóndilo ocipital. Amfíbios têm um cóndilo ocipital. Pode colocar do ladinho aí que... Oh, um cóndilo ocipital. Perdão, perdão, perdão. Amfíbios têm dois. Olha, repeti a aula passada. Peixes não têm nenhum. Amfíbios têm dois cóndilos ocipitais. Agora sim. Réptil tem um cóndilo ocipital. Ave tem um cóndilo ocipital. E nós, mamíferos, temos dois cóndilos ocipitais. Tá aqui, ó. Cóndilos ocipitais. Lembra? São bases do crânio que apoia na primeira vértebra. Eu sei que eu não preciso falar isso. Já falei várias vezes. Mas nós temos uma coluna de vértebras, certo? Chamada de coluna vertebral. Porque nós temos 33 ossinhas. Fala direito, professor. 33 vértebrazinhas, certo? E entre uma vértebra e hoje nós temos cartilagem. Cartilagem fibrocartilaginosa. Extremamente resistente para amortecer quantas quedas. Peixe tem um cóndilo. Amfíbio tem dois. Réptil tem um. Ave tem um. Mamífero tem dois. Tá jóia, galera? Tá na boa? Só para a gente poder aproveitar o sistema nervoso. Vamos falar agora de circulação. Nossa, professor. Não aguento mais essa imagem. Que bom. Que você vai aprender por repetição. Peixe. Vamos recordar aqui peixe. Peixe tem um átrio e um ventrículo. Quando eu falo em peixe, eu estou falando do peixe cartilaginoso, peixe ósseo. E estou falando dos aguinatos também. Lembra? Lampréia e peixe bruxa. Duas cavidades. Átrio e ventrículo. Os anfíbios têm três cavidades. Dois átrios e um ventrículo. Vimos semana passada. Répteis também têm três cavidades. Dois átrios e um ventrículo só. Só um. Já vou explicar já já. Professor, mas você falou que tem réptil que tem dois ventrículos. É verdade. São os crocodilianos. Já vou comentar com você. Ave tem dois átrios e dois ventrículos completamente separados. E mamífero tem dois átrios e dois ventrículos completamente separados. Tá joia? Você pode até ver que aqui na ave, eu vou pintar, tem um septo. Um septo de separação entre os ventrículos, por exemplo. E mamíferos também tem um septo de separação entre os ventrículos. Mas a nossa aula nesse momento é réptil. Então espera aí que você vai ter que tomar cuidado. Eu quero que você agora, nesse momento, esqueça a sua pochila. Daqui a pouco eu vou anotar com muita calma para você. Aqui é o seguinte. Essa primeira imagem, nós temos dois átrios e um ventrículo só. Certo? Essa aqui é a maioria dos répteis. A maioria dos répteis... Desculpa, galera. A maioria dos répteis tem dois átrios e um ventrículo. A maioria tem dois átrios e um ventrículo, três cavidades. Agora, opa, estou com o pigar aqui. Agora, se você falar de crocodiliano, crocodilianos, peixes, jacaré, crocodilo, gavial, eles têm dois átrios e dois ventrículos. Pode olhar aqui comigo. Dois átrios e dois ventrículos. Você já viu a diferença? A maioria dos répteis tem dois átrios e um ventrículo. A maioria dos répteis é tricavitário, lagarto, serpente, o camaleão que é um lagarto, a lagartixa, tricavitário. Agora, jacaré, gavial e crocodilo têm quatro cavidades no coração. Professor, mas como é que eu classifico? Gente, em qualquer um deles, em qualquer um, não importa qual é o réptil, qualquer um, o sangue circula dentro de vasos sanguíneos. Então, você pode tranquilamente dizer que o sistema circulatório é fechado. Não importa se é crocodiliano ou a maioria dos répteis. Agora, olha a primeira imagem. Olha a primeira imagem. De um lado, sai sangue rico em CO2, certo? Do outro lado, entra sangue rico em oxigênio. Confirma? A mesma coisa, a mesma coisa aqui nos crocodilianos. De um lado, entra sangue arterial, rito em oxigênio. Do outro lado, sai sangue venoso ou sangue rico em CO2. Fechou? Por enquanto, está tranquilo? De um lado, entra oxigênio. Eu vou até arrumar aqui, porque aqui, na verdade, você vai desenhar lá embaixo. Aqui entra oxigênio. Vai acompanhando comigo. Entra oxigênio. Entra oxigênio. Correto? E aqui ocorre uma mistura. Já vou te explicar sobre essa mistura. Sai tanto O2 quanto CO2. Aqui desse lado, entra CO2. Certo? E aqui sai misturado. O2 e CO2. Tá joia? A mesma coisa aqui. Entra sangue rico em O2. Fechou? Aqui em azul, entra sangue rico em CO2. Mas na hora de sair, na hora de sair o sangue, ele sai misturado. Então, como dentro do coração você tem dois tipos de sangue, um venoso e um arterial, Então, você fala que ele é o que, galera? Ele é duplo. Mas olha só que interessante isso, ó. Eu quero que eu faça o seguinte agora. Eu vou numerar aqui, coração número 1. Vou numerar aqui, coração número 2. Se você olhar no coração número 1, quando o venoso, enquanto arterial aqui no ventrículo, olha o que acontece, ó. Ele se mistura. Você tá vendo? Agora, aqui ocorre uma mistura de sangue, venoso e arterial. Por isso que na hora de sair, o sangue sai misturado. Então, professor, o sangue se mistura, professor? Sim. O venoso e o arterial se mistura aonde? No ventrículo. Ah, professor, mas no crocodiliano não acontece isso. Acontece. Professor, mas tem um septo aqui. Dá uma olhada aqui, ó. Tá separando. Não, tudo bem. Tá separando. Mas você reparou que aqui tem uma abertura? Aí, ó. Tem uma abertura aqui, ó. Não tem nada aqui. Significa que nessa área aqui, ó, o sangue, venoso e arterial vai se misturar. E aí, desse lado vai sair sangue misturado. E desse lado vai sair sangue misturado. Então, o sangue também se mistura. Tanto o crocodiliano quanto a maioria dos répteos. Então, já que o sangue se mistura, você fala que a circulação é incompleto. Então, eu vou repetir. Professor, por que é fechado? Fechado porque o sangue circula dentro de vaso sanguíneo. Professor, por que é duplo? É duplo porque de um lado passa sangue venoso, do outro passa sangue arterial no coração. Professor, por que é incompleto? Porque o venoso e o arterial se mistura, se mistura nos ventrículos. Correto? Então, tem mistura de sangue. Pessoal, isso não acontece com a gente, tá? Vocês vão ver que em nós e nas aves, o nosso sistema circulatório é fechado, ele é duplo, mas ele é completo. Em nós não há mistura de sangue. Em pessoas normais, não. Depois eu vou te contar alguns casos que podem acontecer nos humanos. Mas, professor, então é tudo igual, professor? Não, não é tudo igual. A maioria dos répteis tem três cavidades no coração. Os crocodilianos têm quatro. Então, vamos fazer o seguinte? Por gentileza, vai na tua pochila onde está escrito circulação. Fechado, duplo e incompleto. Por que é incompleto mesmo? Porque é mistura de sangue. A maioria dos répteis tem coração com dois átrios e um ventrículo, ou seja, tricavitário. Pode escrever tudo junto. Tricavitário. E os crocodilianos têm coração com dois átrios e dois ventrículos. Está na boa? Qualquer coisa, dá um pause aqui. Agora eu quero que você olhe para essa imagem. É a mesma que eu te passei. Professor, existe um nome aqui, professor? Existe um nome que dá para esse sépto? Existe. Esse sépto aqui, a gente chama de sépto de Sebatie. Não é sépto de Sebastião, é sépto de Sebatie. Agora, outra coisa que você vai ver em uma outra imagem. Essa aqui, galera, é uma artéria e essa aqui é outra artéria. Essa aqui é a artéria aorta e essa aqui é a artéria pulmonar. Se você quiser colocar um nome aí embaixo, não tem problema. Apesar de não estar aparecendo, mas bem aqui, bem aqui, há uma comunicação. Uma comunicação entre essas artérias, chamada de forame de panisa. Você pode ver que essa imagem está lá embaixo. Professor, o que é isso, o forame de panisa? Dá uma olhada para essa imagem que é a mesma que está lá embaixo da sua pochila. Quer ver? Esse aqui é o sépto de Sebatie. Lembra que eu te falei? Aqui eu tenho o ventrículo direito, aqui eu tenho o ventrículo esquerdo. O sangue vai se misturar porque, olha lá no desenho, existe um vão. Confirma? Outra coisa importante. Essa aqui é a artéria que eu te falei, chamada artéria aorta. E essa do outro lado aqui é a artéria pulmonar. A artéria é todo o vaso que sai do coração, não esquece disso. E vem o vaso que chega ao coração. Agora dá uma olhada, a artéria aorta está se misturando com a artéria... Desculpa. A artéria aorta está entrando em contato com a artéria pulmonar. Existe um canal. Esse canal de comunicação você chama de forame de panisa. Aqui no forame de panisa é onde ocorre a maior mistura de sangue, a maior mistura de sangue venoso e arterial entre as artérias. Então, galera, quero dizer que aqui na artéria aorta tem tanto sangue venoso quanto sangue arterial. Tudo misturado. Na pulmonar a mesma coisa. Tem tanto sangue venoso quanto sangue arterial. Tudo misturado. Professor, onde é que eles se misturaram em maior quantidade? Nesse canal de comunicação chamado forame de panisa. Tá ok? Lê lá embaixo, vai lá embaixo da tabela. Cuidado. Lê lá comigo. Crocodilianos, assim como todo réptil, apresenta circulação fechada, dupla, incompleta. Todo réptil. Ok. Apresenta o forame de panisa. Olha o desenho aqui, certo? Que é um orifício de comunicação localizado no cruzamento das artérias do coração, a órtea pulmonar. Que permite a mistura de apenas por pequena porção de sangue arterial e venoso. Então, há uma mistura entre essa comunicação. O coração dos crocodilianos apresentam quatro cavidades. Tá certo, pessoal? Então, toma cuidado com o coração do crocodiliano. Beleza? Mistura, tá? Nas comunicações entre as artérias. Forame de panisa. Nome do sépto do coração? Sépto de Sebatié. Belezinha? Tá na boa? Vamos continuar? Vamos falar agora da excreção. Gente, a excreção tá aqui, ó. Tá? Esse aqui, tá? Você consegue observar com muita calma, né? Apesar que a imagem não está mostrando adequadamente, tá? Mas, ele é o animal que apresenta a rim. Eu vou te mostrar numa outra imagem. Daqui a pouco eu volto nessa pra você ver. Dá uma olhada aqui, ó. Isso aqui é o rim do animal. Gente, eles têm dois rins, tá certo? Rim do lado esquerdo e rim do lado direito. Aí, o que acontece? É parecido com a gente, ó. Apresenta um rim. Apresenta um canal que liga o rim à bexiga. Eles apresentam a bexiga para armazenar a urina. Esse canal chama-se ureter. Então, a urina, o sangue é filtrado no rim. A urina é formada no rim, tá? É direcionada para o ureter e é armazenada na bexiga. E da bexiga é eliminada pela cloaca. Agora, vamos lá. O que você não pode esquecer? Os répteis, os répteis, a maioria dos répteis, vou até escrever aqui pra você. A maioria dos répteis excretam ácido úrico. Lembrando que o ácido úrico é liberado na forma qual mesmo, pessoal? Pastosa. Tá lembrado? Mas cuidado com a tartaruga. Tartaruga, tartaruga excreta ureia. Certinho? Na nossa aula lá de embriologia, quando eu comecei zoologia, na verdade, não é embriologia? Tem as classificações dos animais que eu comentei com você. Toma cuidado, que libera amônia, ácido úrico e ureia. Quem que libera ureia mesmo, lembrar? Mamíferos, tá lembrado? Amfíbios na fase adulta, peixes cartilaginosos e tartarugas excreta ureia. Quem que excreta o ácido úrico, lembra? Inceptos, répteis e aves. Lembrando que o ácido úrico é liberado na forma pastosa. Agora, gente, toma cuidado com o seguinte. Vamos lembrar. Vai, repeteco, olha pra mim. Lembra do ciclostomato, da lampreia e do peixe bruxa? Rins pronéferos. Peixes, rins mesonéferos. Amfíbios, rins mesonéferos, na região torácica. Répteis, rins metanéferos. Fica na região abdominal posterior, dorsal. Aves, metanéferos. E mamíferos, metanéferos. Eu acho que você já pegou no final da tua pochila aquela tabela que eu montei pra você de vertebrados em vertebrados. Eu fiz um resumão lá. Acho que tem aluno que até hoje não pegou na pochila e colou na porta da geladeira. Vamos lá. Rins metanéferos, certo? Escreta um ácido úrico. Abre um parênteses na frente de ácido úrico e coloca pra mim maioria. E as tartarugas excreta a ureia. Qual que é o trajeto mesmo, gente, da urina? Vamos lembrar? Eu coloquei lá embaixo, rins, ureteres, bexiga e cloaca. Tá joia? Foi exatamente como eu montei aqui com você. Muito bem, gente. E pra fechar, algo importantíssimo. Animais marinhos. Aí você fala, nossa, professor, tartaruga tá chorando, coitadinha. Gente, são animais marinhos. Tartarugas marinhos, como crocodilos marinhos. Olha lá, ó. Não é que eles estão chorando. Você acha que ele vai comer um peixinho lá ou vai comer um mototipo de animal que ele tá com fome e vai começar a chorar. Óbvio que não. Ele tá excretando o excesso de sal. Como os animais que vivem no ambiente marinho, o excesso de sal é liberado por uma glândula localizada, próximo aos olhos. Isso acontece com tartarugas marinhas e acontece com crocodilos marinhos. Vocês vão ver na aula de aves que tem algumas aves marinhas que tem glândula de sal na cabeça. Tá ok? Então, olha lá, ó. Eu quero que você, por gentileza, faça duas observações. Acabou a excreção, mas eu ainda estou em excreção. Então, espécies marinhas possuem glândulas de sais. Escreve aí. Espécies marinhas possuem glândulas de sais, certo? Próximo aos olhos. Próximo aos olhos. Pronto. Outra curiosidade que eu quero que você anote aí também. Tá? Ofídeos. É isso mesmo que você ouviu. Ofídeos. Serpentes. Não possuem bexiga urinária. Isso é uma observação que eu preciso que você anote. Os ofídeos, ou seja, as serpentes, não possuem bexiga urinária. Já que está na descrição, anote que o ofídeo não tem bexiga urinária. Beleza? Qualquer coisa, dá um pause. Vou continuar. Vamos agora para a reprodução. A reprodução é o seguinte, galera. Vamos lá, todo mundo? Bom, são animais que usam espermatozoides e ovos. Então, eles são animais o quê? Sexuados. Correto? A fecundação ocorre dentro da fêmea. Então, a fecundação é o quê, galera? Interna. São animais de sexo separados. Então, eles são animais o quê? Dioicos. Mas cuidado. A maioria. Como assim, professor? Tem répteo hermafrodita? Tem répteo hermafrodita. Vai na pochila. Sexuados. Dioicos. Maioria. Dioicos. Maioria. E vou te mostrar aqui uma história. Você está vendo essa cobra aqui? Essa serpente? Essa serpente aqui chama-se jararaca, jararaca, jararaca ilhoa. Ilhoa. Grifa aí na tua pochila a palavra monóica. A jararaca ilhoa, ela é encontrada na ilha da queimada grande. Ilha da queimada grande. Anota aí. Ilha da queimada grande. A ilha da queimada grande fica em São Paulo. É a ilha onde mais serpentes são encontradas no mundo. Certo? Se não me engano, é uma cobra a cada metro quadrado. Eu não recordo a metragem. Inclusive, esse ano teve uma notícia, depois você procura na internet aí, de umas pessoas que naufragaram, uns pescadores que naufragaram, lá perto da ilha da queimada grande, conseguiram chegar na ilha. Aonde, professor? Na ilha da queimada grande. Olha que doideira. Saíram do naufrago e pararam na ilha da queimada grande. Graças a Deus, ninguém morreu ali. Mas olha só. É uma ilha onde tem um grande número de serpentes. Essa jararaca ilhoa só tem lá, pra você ter ideia. Isso é um animal germafrodita. São monóicos. Anota isso, por favor. Sexuados geóicos ou monóicos, no caso, a jararaca ilhoa. A fecundação é interna. A fecundação ocorre dentro da fêmea. Mas tem um detalhe. A fecundação é interna. Mas aí, no caso, por exemplo, aqui da tartaruga, vou dar um exemplo pra você, cobras, né? Eles fazem o quê? Eles botam ovos em covas da praia, jogam a terra e vão embora. Então, nesse caso, o desenvolvimento é externo. Desenvolvimento externo. Mas cuidado. Quando eu colocar desenvolvimento externo, você vai colocar maioria. A maioria tem o desenvolvimento externo, né? O filhote se desenvolve fora da mãe. Vai, professor, tem réptico? O filhote se desenvolve dentro da mãe? Tem. Sucuri. O filhote da sucuri se desenvolve dentro da mãe. É desenvolvimento interno. Sucuri não bota ovo. Sucuri, pare. É animal vivíparo. Que é o que a gente vai falar já já. Tudo bem até aí? Vamos continuar. A maioria bota ovo. A maioria bota ovo. Então, a maioria é ovíparo. Certo? Professor, dá um exemplo de um ovíparo aí. Vamos lá. Tartaruga é ovíparo, certo? Jacaré é ovíparo. Crocodiliano é ovíparo. Cobra também, professor? A maioria das cobras. Mas tem cobra que é ovo vivíparo. Você pode ver que eu coloquei aí, ó. Alguns são ovo vivíparos. Ou seja, o embrião se desenvolve dentro de um ovo. Aí, na hora que a mãe vai parir, na hora que a mãe vai botar o ovinho, né? O ovinho já está pronto e o filhote já está pronto. Ela bota o ovo e vai embora. O filhote arrebenta o ovo e sai. Então, o filhote se desenvolve totalmente dentro do ovo. Então, quando a mãe bota o ovo, o filhote já está pronto. Algumas espécies de jararaca. Ué, professor, você acabou de falar que a jararaca é a hemafrodita, professor? Gente, a hemafrodita é a jararaca ilhoa. Certo? Jararaca ilhoa. Uma grande parte das jararacas, a grande maioria delas, são ovos vivíparos. Os filhotes nascem pronto dentro de um ovo. Mas podem ser vivíparos. Olha aqui, ó. Essa sucuri aqui, a famosa anacunda, né? Que o pessoal fala. Certo? Que é o maior réptil das Américas, né? Da América do Sul. Olha lá que interessante. Da região neotropical, zona neotropical. Essa sucuri que você está vendo, olha o tanto de filhotinhos que ela tinha dentro dela. Certo? O filhote já nasce pronto e foi atropelado, né? E aí os filhotinhos acabaram morrendo, é óbvio. Então, são animais vivíparos. A fecundação é interna, o desenvolvimento é interno e o filhote já nasce pronto. Vivíparo. Beleza? O que você está vendo aqui? Nossa, que imagem feia, professor. Você está vendo o pênis de uma cobra. É isso mesmo, gente. O pênis da serpente é chamado de M-pênis. É isso mesmo que você está vendo. M, M de Maria, né? M-pênis. Tá certo? M-pênis. Olha só a outra imagem. Isso aqui é o pênis de uma serpente, tá? Curiosidade. Eu vi uma prova na Universidade Federal de Minas Gerais há muitos anos atrás que comentou sobre o M-pênis. M-pênis são pênis de serpentes. Tá joia? Que é introduzido na cloaca da fêmea e lançado o sêmen. Bom, alguns ovos são com casca calcária, extremamente resistente, como é o caso do jacaré, do crocodilo. E alguns ovos têm cálcio, porém, são mais maleáveis, né? São membranosos, como é o caso dos ovos da tartaruga. Então, ó, ovos calcários ou membranosos. Grifa a palavra membranosa e coloque tartarugas e lagartos. Tá ok? E uma curiosidade. Curiosidade. Tá vendo esse animal aqui? Esse animal aqui chama-se dragão, dragão, acho que você já sabe, né? É o dragão de Komodo. É um dos animais mais agressivos do mundo, extremamente perigoso. Ele é também chamado, gente, de crocodilo da terra. Cuidado, tá? É um nome vulgar lá da região. Crocodilo da terra. Professor, onde é que se encontra esse dragão de Komodo? Na Indonésia. Ele é encontrado na ilha Komodo, na Indonésia. Eles realizam partenogênese. Você sabe o que é partenogênese, né? É o desenvolvimento do filhote sem o óvulo ser fecundado. O óvulo não é fecundado, correto? E aí ela consegue botar um ovo. O ovo não é fecundado. Por questões hormonais, o ovo se desenvolve da origem a filhotes. Cuidado, hein? Se tiver o macho, a fêmea, a fecundação vai acontecer. A reprodução ocorre normalmente. Mas a fêmea pode botar ovo e formar indivíduos sem ser fecundado. Isso é partenogênese. É o que acontece com abelha. É o que acontece com a banana. Lembra da banana? A banana é um fruto partenocárpico. Ele se desenvolve sem o ovo ser fecundado. Então, eu coloquei ali pra você. Realiza um partenogênese. Coloca pra mim dragão de Komodo. O famoso crocodilo da terra. Entre aspas, que é um nome vulgar. Tá? Indonésia. Bom, gente. Agora pra fechar a nossa aula. Agora é mais rápido. Tá joia? Bem mais rápido. Eu disse pra você que essa aula é longa. Porque a gente tem que dividir ela em duas partes. Tá? Fisiologia, ordem. E a próxima aula ao vivo. Que vai ser uma aula massa pra caramba. Sobre serpentes. Tá bom? Mas vamos continuar. Vamos falar das ordens. Gente, olha pra mim. Tem a ordem quelônia. Crocodiliana. A ordem squamata. Certo? Existe a ordem dos riconcéfalos e anfisbaenia. São cinco ordens. Muito fácil. É só dar exemplo. Já deixo até pronto pra você. A primeira ordem é a ordem quelônia. Os quelônios. Gente, os quelônios são três. Jabuti, tartaruga e cágado. Essa é uma tartaruga. A tartaruga não consegue recolher a cabeça pra dentro da carapaça. Professor, essa carapaça, ela é extremamente queratinizada. Extremamente, em detalhe, o esqueleto do animal é fundido, fundido a carapaça. Certo? É como se fosse uma estrutura só. Inclusive, essa carapasta cheia de queratina, olha o nome dela, ela é chamada de plastrão. Correto? É o nome que se dá. Plastrão. A tartaruga não consegue recolher a cabeça. Alguns tartarugas são encontradas mortas no mar, que até tubarão come a cabeça da coitadinha. E, óbvio, morre. Esse aqui é um jabuti. O jabuti é um animal herbívoro. Cuidado que tartaruga tem pulmão. Já te falei sobre isso, que pode morrer asfixiada, né? Afogada, na verdade, se ficar presa numa rede de pescador, por exemplo. Esse é o jabuti, correto? E esse é o cágado. O cágado, ele consegue recolher a cabeça, mas ele tem um pescoço muito longo. Correto? E são animais típicos de água doce. Então, vamos lá. Apresenta a carapaça dorsal. Grifa a carapaça dorsal e põe aquele nome lá em cima, ó. Plastrão. Certo? As costelas se fundem ao plastrão. Não tem dentes. E se tem, gente? É um dente muito primitivo. É um vestígio, na verdade. É um vestígio. Tá joia? Não tem dentes. Aí você põe tartaruga, jabuti e cágado. Não esquece de colocar acento no primeiro A. Beleza? Chegamos agora aos crocodilianos. Gente, pode até colocar aí, ó. São os mais próximos, os mais próximos, vírgula. Evolutivamente, evolutivamente, vírgula de novo, das aves. São os mais próximos das aves evolutivamente. Correto? Eles apresentam dentes cônicos, são todos carnívoros, tá? Vai lá comigo. Corpo longo, dentes cônicos, cauda longa, cauda grossa. São três exemplos que você vai colocar. Você vai colocar o crocodilo, né? O crocodilo é típico da África, né? É típico do Oriente Médio, certo? Aqui no Brasil não tem crocodilo. Nas Américas não tem crocodilo. Nas Américas tem jacarés. Cuidado! O crocodilo, geralmente, quando ele fecha a boca, tá? Os dentes superiores e inferiores ficam pra fora da boca. Geralmente. Esse é o jacaré, eu disse geralmente, certo? Esse é o jacaré do Pantanal. É um animal muito menor. Certo? Muito menor. Eu até mandei um videozinho pra vocês no grupo lá de um jacaré que eu peguei lá no Pantanal, né? Lembra? Ele tinha 5 metros, né? Eu acho que vocês devem lembrar. Correto? Até mandei um videozinho lá pra você. Olha lá, gente. Jacaré do Pantanal. Ah, e lá na Flórida ele é chamado de alligator, tá? Que é uma outra espécie. Tem o jacaré da Amazônia, o jacaré do Papa Amarelo, tem o alligator, né? Lá na Flórida. E aí, simplesmente, o jacaré do Pantanal, caimã. Então, você põe três exemplos. Crocodilo, jacaré e olha esse, galera. Esse é o gavial. Olha o nome que escreve. Muito perigoso. É um animal da Índia. Olha só o tamanho da boca do animal. Tem boca que chega a passar mais de um metro de comprimento. Extremamente perigoso. Ok? Gavial. Aqui algumas curiosidades pra vocês. Isso aqui é um alligator da Flórida que estava levando um cervo na boca. Filmaram ele. Certo? Olha lá, ó. E aí, capturaram lá na Flórida, dizendo que estava comendo cães da região. Ficaram com medo de atacar pessoas, né? Olha o tamanzinho, galera. Sente o drama desse jacaré gigante aqui. Só que ele não foi morto, tá? Ele foi levado pra um parque. Eu vou mostrar uma imagem agora. E aquelas pessoas mais sensíveis, eu vou pedir pra sair, dá uns 20 segundos, uns 30 segundos pra mim e sai. Tá bom? Porque são imagens muito fortes. Esses dois indivíduos capturaram esse alligator lá na Flórida, tá? Até aí tudo bem, aparentemente, né? Lógico que não é tudo bem, né? Porque sacrificaram o animal. Não é tudo bem. Mas olha só o que eles fizeram. Tiraram o couro. Abriram o animal. Olha o que encontraram dentro do animal, né? Tiraram o tamanho desse jacaré. Tá vendo? E aí abriram, galera. Te abriram, olha o que foi encontrado dentro do corpo desse animal. Sente o drama, gente. Ele tinha, com certeza, óbvio, né? Comido alguma pessoa da região e já está em decomposição, em processo de digestão. Imagens muito fortes mesmo. Isso pode acontecer e a gente sabe disso. Às vezes as pessoas desaparecem, são comidas por crocodilos, jacarés em certas regiões. Tenso, né? Vamos lá. Vamos pra ordem esquamata. A ordem esquamata é dividida em duas sub-ordens. Uma chamada lacertilha e outra chamada ofídeos. Os lacertilhos são os lagartos. Lagarto tem bexiga urinária, tem orelha externa, correto? Os lagartos entram os camaleões, entram as lagartixas, tem língua protáctilha. Olha que massa, ó, pra poder capturar o inseto. Então, vamos começar. Lacertilha é a primeira sub-ordem dos esquamatas. Possui orelhas externas, possui bexiga urinária. Eu quero que você grife isso. Melhor, melhor, melhor. Nem grifa. Todos os répteis têm bexiga urinária. Professor, tem algum réptil que não tem bexiga urinária? Já te falei. Quem são eles? Os ofídeos, tá? Não deveria nem ter colocado isso aí, mas tudo bem. E possui esse osso do peito. Qual é o nome do osso do peito, pessoal? Externo. Lagartos têm externo. O ofídeos já não têm. Esses são os lacertírios. Aí você põe camaleão, lagartixa, correto? Pode colocar lagartos em geral. Aqui, ó, isso aqui é uma espécie de lagartixa terrestre, né? É diferente do que você tem na tua casa, mas é uma espécie de lagarto. Esse aqui é interessante, é o lagarto de gola. O lagarto de gola é encontrado na Austrália. É o Freely Neck Lizard. Tem uns vídeos na internet, digita lá depois, Freely Neck Lizard, o lagarto de gola. Gente, ele é muito interessante. Você chega perto dele, ó, ele tem, né, essa aba protetora de pele perto do pescoço. E é muito interessante, olha pra mim. Você chega perto dele, né, ele é pequenininho, ele é bem pequenininho. Vai dar aí uns 25, 30 centímetros de altura. Aí ele fica em pé. Quando ele fica em pé, ele abre a boca, abre o cirrufo, né, e corre, né, meio querendo andar bípede, indo na tua direção e faz um grito, cara. Você sai desesperado, de medo. Mas ele não faz nada. Ele só faz isso pra você correr. Se você ficar parado e bater o pé no chão, é igual cachorrinho quando para o carro. Ele para e não sabe o que faz. Ele pega e corre. Tá? Tem uns vídeos dele correndo atrás de carro na internet. Digita lá, lagarto de gola, Freely Neck Lizard. Olha ele aqui, ó. Certo? É bem interessantezinho. E aí chegamos nos ofídeos. Agora são as serpentes. Agora sim, faz aquela parte que eu te falei interessante. Colocar que eles não têm bexiga urinária. Os ofídeos têm corpo alongado, não têm patas, a coluna vertebral, né, são animais extremamente perigosos, a sua grande maioria a gente sabe que tem peçonha. Tá? A coluna vertebral, né, as vértebras, olha aqui, ó. Não tô falando de costela, tô falando de vértebras. As vértebras podem chegar até 200 vértebras, ou mais do que 200. Nós temos 33. Imaginou o tamanho? Então, ó. Corpo alongado, não tem patas, grifa, não possuem bexiga urinária. Coluna vertebral com aproximadamente 200 vértebras. Coloca aí serpentes. Tá joia? Serpentes. Chegamos nos riconcéfalos. Os riconcéfalos só têm um exemplo, que é considerado um fóssil vivo. É encontrado na Nova Zelândia. É esse cara que você tá vendo aqui, ó. Professor, qual que é o nome dele? Tuatara. É isso mesmo que você ouviu. Tuatara. O Tuatara é um réptil, certo? Parece um lagarto, né? O período de incubação dele é de até um ano. E ele só é encontrado na Nova Zelândia. É considerado um fóssil vivo porque há milhões de anos ele se encontra no planeta. E vai deixando descendentes, é claro. São considerados fósseis vivos encontrados na Nova Zelândia, incubação de um ano. Só tem ele de exemplo. Tuatara. Do jeito que tá em cima lá, o Tuatara. Olha ele aqui, ó. E pra fechar, Anfisbaenia. Tá? Rapaz, agora que eu vi, até escrevi errado aqui. É com M de Maria, mas aí tá certo. Anfisbaenia. Anf, anf, anf. Dois. Baenia, baenia. Cabeça. Aqui entra cobra de duas cabeças. As cobras de duas cabeças não têm peçonha. São carnívoros, correto? Gostam de comer insetozinho. Talvez você já tenha encontrado a unha no jardim da tua casa. Então, vai lá. São conhecidos como cobras de duas cabeças. Tá? Olha ele aqui, ó. É que tanto a extremidade anterior quanto o posterior, tá? Lembram duas cabeças. Você não sabe qual que é a cabeça verdadeira. Engana aí a presa e o predador. Tá? Anfisbaenia. Vai lá. São conhecidos como cobras de duas cabeças. Cabeça arredondada, cauda arredondada. Não tem peçonha. São carnívoros e ficam debaixo da terra. Lembra que eu te falei no jardim da tua casa? São cavadores. Eu já vi alguns vestibulares, dependendo da região, você vai colocar cobra de duas cabeças. Ou eu já vi um nome no vestibular que eu não me lembro de onde. Eles também podem ser chamados de ibicara. Tá joia? Ibicara. Cobra de duas cabeças ou simplesmente ibicara. Pessoal, eu vou terminar a primeira parte da aula. Tá joia? Ela é uma aula bem longa, você viu. E aí agora ainda... E olha que eu não terminei, né? Você viu que tem agora a parte de serpentes, né? Peçonhentas, que a gente vai ver amanhã, que vai ser uma aula hoje ainda, né? Na aula ao vivo. Top pra caramba. Então vamos lá, gente. É praxe, né? Não posso terminar a aula sem fazer exercícios com vocês. Pega a tua pochila. Selecionei algumas aqui. Questão 4. O aparecimento de ovos com casca foi uma evolução adaptativa dos répteos para a conquista definitiva do ambiente terrestre pelos cordados. Ok. Além do ovo com casca, há outras adaptações que permitiram que os répteos pudessem sobreviver no ambiente terrestre, quando comparadas com as adaptações dos anfíbios. Ok. Portanto, há adaptações que surgem nos anfíbios e permanecem nos répteos. E há adaptação que tem sua origem pela primeira vez nesse grupo, ou seja, nos répteos. Sobre as características adaptativas associadas à conquista do ambiente terrestre, que surgiram pela primeira vez nos répteos, considero-se a forma ativa a seguir. Vamos lá. Pernas locomotoras eu não vou marcar, porque anfíbio já tem perna locomotora. Então, um já está errado, né? Já corta a letra A, já corta a letra B, já corta a dedo de dado. Olha que massa. Ectotermia, nem vou ler. Todos os animais são ectotermos. Só tem dois animais que não são ectotermos, lembra? Aves e mamíferos. Então, já pode cancelar. Queratinização da pele, ácido úrico como excreta nitrogenado. Ah, dos vertebrados, sim. Dos vertebrados, a queratinização da pele e ácido úrico como excreta nitrogenado foi uma adaptação para a conquista do ambiente terrestre. Ova miniota e desenvolvimento direto, quer dizer que não tem larva. Larva, correto? É verdade. Peixe tem larva, lembra? Anfíbio tem larva. Alguns peixes primitivos possuem larva. Ele está falando de vertebrado. Tá joia? Então, o número 3 e o número 4 estão corretos. Tá? 3 e 4, resposta certa. Letra C. Questão tranquila, hein, galera? Vamos lá. Questão 9. Caiu na UFGD agora em 2013. Vamos comigo então aqui. Quatro vertebrados são ordenados de acordo com o compartilhamento de caracteres únicos derivados de acordo com a seguinte demonstração. Essa questão é legal. Assinar a alternativa que apresenta pela ordem esses possíveis animais. Vamos ver, gente. O número 1 tem mandíbula, tem pulmão, tem garro, unha, tem pelo, glândula mamária. Ih, matou, matou. Glândula mamária? Glândula mamária é mamífero. O primeiro animal tem que ser mamífero. Só mamífero tem glândula mamária. Então, não é lagarto, não é salamandra que é anfíbio e não é crocodilo. Pode ser camundongo, pode ser chipanzé. Ou é a letra B ou a letra C? O número 2 tem mandíbula, tem pulmão, tem garro, unha, certo? Bom, gente, vamos ver a letra B? Crocodilo. Encaixa o crocodilo, encaixa lagarto. Por enquanto, o é B ou C. O 3 tem mandíbula, tem pulmão, tem garro, unha e coração com quatro câmeras. Ah, é um réptil com quatro câmeras, dois atos e dois ventrículos. Então, é um crocodiliano. O crocodiliano tem quatro câmeras, certo? Bom, professor, não pode ser lagarto? Não, lagarto é réptil, mas lagarto, lembra? A maioria dos réptil só tem três cavidades. Quatro cavidades é crocodiliano, beleza? Vamos lá, gente. Questão 4. Mandíbula, pulmão, garro, unha, pelo e, caramba, glândula mamária, mamífero. Mamífera, camundongo. Pode ser, professor? Pode. O 5 só tem mandíbula e pulmão. Só isso. Ele colocou salamanda, que é a fibra. Salamanda tem mandíbula, tem pulmão, ok. Resposta certa, letra C. Nossa, muito massa, muito fácil. Caiu da UFGD. Questão 10, saideira. Os répteis são os primeiros vertebrados a conquistar o ambiente terrestre. Cai muito questão assim, viu, gente? Com adaptações importantes como a pele impermeável, graças a uma molécula, pele impermeável? Bom, pele impermeável é graças a queratina. É uma molécula de proteína. Não é lipídio, não é lipídio, não é lipoproteica. É proteica só. Denominada, queratina. Pronto. Pulmões eficientes, ovo com casca, calcária, tem córeo, tem vaca. Lembra da vaca? Tem vesícula, âmino, córeo, alantoide. Tem córeo. Então, a resposta certa, certo, é a letra A. Beleza, gente? Bom, pessoal, fechamos então aqui. Tá jóia? Répteis. Próxima aula ao vivo de agorinha, né? A gente vai trabalhar com serpentes peçonhentas, tá? Já deixa o sorante e o filho do lado aí pra gente começar a nossa aula. Beleza? Grande abraço a todo mundo e muito obrigado aí por mais essa aulinha. Grande abraço. Aluna, né, gente? Valeu. Tamo junto.